Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um bom líder investe nas oportunidades e alcança o sucesso. Nossa convidada aproveitou as oportunidades e hoje é referência no cenário imobiliário piauiense. Gonçalina Feitosa Leite, conhecida carinhosamente como Lina Leite, nascida no município de Amarante, filha de pais agricultores, mudou-se para Terezina para estudar. Formada em marketing empresarial pela Universidade Estadual do Piauí, administração de empresas pelo Centro Unificado de Ensino e especialista em gestão empresarial, também pela Universidade Estadual do Piauí. Iniciou sua vida profissional em imóveis trabalhando na imobiliária rural, ramo em que lhe consagrou como uma das melhores profissionais do mercado imobiliário. Hoje é proprietária de uma das mais bem conceituadas imobiliárias de Terezina, a Habitar Imóveis. Atualmente conta com duas sedes na capital. E é com ela que eu converso agora. Lina, que alegria poder te reencontrar aqui, contar um pouquinho da tua história no Líder Piauí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço esse convite, tá? Estar aqui com você num programa maravilhoso como é esse, poder mostrar às pessoas que trabalharam e que conseguiram sucesso na nossa capital. Esse é o objetivo, principalmente. Você é uma dessas pessoas e com certeza a tua história pode inspirar muito os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez. E mais uma vez os nossos caminhos se cruzam, né? Já tivemos aí outros encontros. Já, que maravilha. Já estive com você, acho que uns três anos atrás. É. Eu costumo dizer que não posso ser sua fã número um, porque tem mais gente, mas eu sou suspeita porque você é uma referência para o nosso estado. Mas eu, parabéns. Eu fico feliz de te ouvir. Eu precisava lhe dizer isso, parabéns pessoalmente. Então, eu me sinto lisonjeada por ter feito o DL com você há algum tempo atrás e hoje poder ser entrevistada, estar aqui num bate-papo com você. Mostrando um pouco da tua história. Obrigada. Uma história que começou lá em Amarante, foi isso? Eu só nasci lá. Ah, só nasci. Só nasci. Saiu de lá e foi para a Terezinha. Saiu de lá e vim para o interior, município de Amarante. E vim morar aqui, né? Estudar. E aí a minha história começou já aqui, certo? Criança, você praticamente viveu em que parte de Terezinha? Que região? Eu sempre... São Pedro. Bairro São Pedro, né? Ali foi onde você fez toda a tua infância ser construída, foi isso? Não, nem tanto, porque o meu pai... Como eu nasci em município de Amarante, meu pai comprou casa em regeneração. Sim. Então, eu fiquei em regeneração quando criança. Vim para cá já aos 13, 14 anos. A primeira infância, então, foi em regeneração. Foi em regeneração. Então, é de onde eu me lembro bastante. Onde você brincou. Onde eu brinquei. Você viu dentro do DL, nós falamos muito sobre isso, dessa primeira infância, a importância que isso tem na vida de qualquer ser humano. Foi. Lembro disso. Uma fase onde nós somos programados para ter os comportamentos, a maioria dos comportamentos que nós temos hoje. Eu tive, pois pronto, então eu estive nessa cidade de regeneração e de lá eu vim para cá. Você era uma menina muito levada? O que você gostava de fazer quando criança? Danada. Eu sempre fui uma menina muito esperta. Hoje se usa, né, essa palavra menina muito esperta, mas eu sempre fui uma menina muito danada, muito ativa, muito elétrica, certo? Prestava atenção a tudo e a todos. Queria dar conta de tudo à minha volta. De tudo à tua volta. De tudo à minha volta. E, obviamente, que hoje na sua profissão isso é importante. Graças a essa minha infância, eu acho que eu consegui entrar nesse meu ramo que precisa da conta estar, eu costumo dizer, estar ligada 24 horas. E essa saída de regeneração, a chegada em Teresina? Saiu de uma cidade pequena, interior, para a capital. Como foi essa mudança? Como é que você vivenciou essa mudança? Isso faz algum tempo e sempre assim, as irmãs mais velhas vinham e traziam as irmãs mais novas para morar com elas, né? E foi nesse, eu venho de uma família de nove irmãos, então minha irmã mais velha casou, veio morar em Teresina e aí vem trazendo. Então eu fui aqui vir morar com ela. E passou um tempo com ela? Aí morei com ela a minha vida quase toda. Só não moro atualmente, mas eu costumo dizer que eu almoço lá quase todo dia. Ainda é a minha casa de contas, de para onde vai minhas correspondências, certo? Então ainda, e não só a minha, mas a dos outros irmãos que estão aqui em Teresina. É o ponto de referência. Minha mãe chegou, está na casa que a gente chama casa da maninha, né? Aí depois é que ela começa a passear na casa dos outros filhos. Qual foi a influência da maninha nos teus comportamentos? Se você consegue identificar se teve, quem era a pessoa que mais te inspirava para querer ser alguém? Ai, a maninha sempre foi uma pessoa muito trabalhadeira, muito batalhadora. E ela me deu uma educação muito boa. Eu costumo dizer que eu agradeço muito a minha educação a ela. Não tirando isso dos meus pais. Claro, sem dúvida. Mas quem é de cidade pequena ou de interior que vem morar com outras pessoas, quem te educa é com quem você mora. Então a minha educação, eu devo muito isso à maninha. E como a maninha era uma pessoa que trouxe nós para estudarmos aqui, e aí ela batalhou muito por isso, então eu agradeço, foi minha referência. E essa veia empreendedora que você desenvolveu ao longo da tua vida, vem de onde? O Mazulo, eu acho que é a minha família toda. Toda é assim. É, eu tenho uma tia que todo mundo te fala assim, que a gente puxa para ela, que a gente herdou dela. Então eu sempre quis ganhar dinheiro. Eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Então isso fez com que eu fosse atrás. E eu sempre gostei muito de atender pessoas, de dar informações. E aí quando você faz algo que você gosta, o dinheiro ele é consequência, ele vem. Você já conseguia se identificar enquanto líder nessa fase da tua vida? De criança, depois da chegada? Inconsciente eu era. Porque eu ficava em casa, eu cuidava dos outros irmãos. Então, mesmo sendo criança, você se torna líder inconsciente. Sem dúvida. Nas brincadeiras. Nas brincadeiras, nos trabalhos de escola. Você sempre estava dizendo, vamos terminar, vamos fazer. Inconsciente você vira uma líder na adolescência sem saber que você é no futuro. Um processo natural. Um processo natural. Lina, você começou a estudar marketing na Universidade Estadual do Piauí. O que te atraiu a esse curso de marketing? Por que você buscou isso? Na época eu trabalhava na Imobiliária Garantia. E o proprietário de lá é o Francisco Rufino. Você era vendedora. Eu já era gerente dele. Gerente da Garantia. Gerente da Garantia, isso. E eu cuidava de tudo. Embora tivesse uma agência que fazia, mas eu tinha que vender, que fazia com que minha equipe vendesse. E aí eu tinha que dar conta de tudo. Então o que eu digo? Eu vou escolher um curso que me dê mais visão do mercado. Mais ferramentas também para atuar nessa profissão. É, na minha função. Aí me levou ao ESP. E na época foi um curso maravilhoso. Os professores eram todos muito bons. São ainda. E aí eu, de lá, foi só... Eu me lembro muito bem. Foi o primeiro curso, inclusive, de marketing. Foi o primeiro curso de marketing. Eu acho até que eu tinha a impressão que você tinha sido a minha turma. A Priscila. A Priscila foi minha professora. Pronto. Márcio Guilherme. Márcio Guilherme, a Socorro. A Socorro Serqueira. A Socorro, a gente já passou aqui pelo... A Socorro foi minha orientadora. É. Exato. Realmente a equipe era muito boa. A proposta era muito boa. Era, a proposta era muito boa. E aquele pessoal daquela turma, estão todos muito bem sucedidos. Estão todos muito bem sucedidos. Não tem em todos. E eu atribuo, obviamente... A essa formação, a esse curso. Sem sombra de dúvida. Realmente fez parte da minha vida, assim como fez a sua. E eu realmente atesto a qualidade. Fez a diferença. Fez a diferença. Fez a diferença. É fácil. Quando a gente reúne com o pessoal daquela época, todos mazulos, sem... Parece que a gente não consegue... Todos estão em caminhos bem... Verdade. Sabe? Estão todos bem encaminhados. Estão muito bem encaminhados. Dentro do Líder Piauí nós temos um quadro, chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. A Roda da Vida, o objetivo dela é você conseguir enxergar, alguns pontos importantes que você tem na vida. E a nota você vai se dando de acordo com o que você acha que ela está hoje. Certo. O objetivo, obviamente, é de autoavaliação. Nós vamos a um rápido break. E logo em seguida a gente volta com o resultado da tua Roda da Vida. Tá certo? Tá certo. Você que está nos acompanhando aí, continue com a gente. Rapidinho. Estou de volta. Tchau. 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 Tchau.